Eu caduquei teu sono, sonho de amor, me apaixonei de vez Te amei demais, hoje me joguei aos teus pés Eu sei que eu tanto fiz, pra te fazer feliz Mas teu amor não foi e nem será completamente meu Jamais foi meu, você gostou de mim Fingiu me amar, eu fingi acreditar Não me recorde deste sonho lindo Sonhando eu vou poder te amar em paz Coladinho, agarradinho, beijudinho de você E não me deixe nunca mais, nunca mais Você merece todo o meu carinho Seu jeitinho enlouquece o coração Coladinho, agarradinho, beijudinho de você Você vai dar pra essa emoção 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 Emoção